Oi! Mi Queira de Bore. Tudo bom gente? Estou aqui com o brother. HAA lovese? Heeeeeeeee... Brother. Gente, essa semana recebi uma ligação muito interessante do brother. Que é o Victor, no caso, falando assim... Ai, Ki. Como é que você faz slime? Você quer fazer slime? Eu falei, você quer fazer slime? Eu quero. Então vamo fazer slime. Eu falei, cara, vim pra casa que nós vamos fazer então demorou, demorou, demorou. Então se vocês também tava com saudade de vídeos de slime agradeçam essa pessoa aqui, ó. Comentem aí embaixo. Obrigado, brother. A gente vai fazer um slime muito diferente hoje. Quer adivinha do que é? Não? Então tá bom, vai ser de sereia A gente tinha voltado pra ele antes A gente vai fazer um slime diferente Que ele tem várias cores E eu vou usar vários glitters E ele é bem tranquilo de fazer A única diferença é que a gente vai ter que fazer três slimes diferentes Pra tornar um só Se você gosta desse vídeo e quer outros vídeos desses Ajuda o meu irmão a querer vídeo de slime Então ele me ajuda quando ele pede slimes E vocês me ajudam quando vocês pedem slimes também Então comenta aqui embaixo o que vocês querem Também deem joinha aqui embaixo nesse vídeo Vamos fazer uma dança pra joinha? E se inscreve aqui embaixo se você acabou de chegar aqui Muito prazer, sou aqui, muito prazer, muito prazer, muito prazer Muito prazer, muito prazer Vamos começar? Bora! Bora! Primeira coisa que a gente vai usar pro slime de hoje São essas colas transparentes aqui, ó A gente esvaziou o estoque de cola da papelaria Elas são bem facinhas de achar, vamos, em ponto de papelaria Em livraria, em coisaria Eu peguei cinco colas aqui, mas na verdade eu acho que eu vou usar uma cola pra cada parte de slime Porque daí a gente vai juntar as três colas e vai virar um slime só Então vai ficar um slime tamanho bom, né? É? Então, ó Peguei três potinhos diferentes E aí a gente vai colocar aqui, ó, o slime dentro do potinho Vou colocar aqui a minha cola Perdinho Então, gente, na verdade eu coloquei a cola aqui dentro porque eu sou uma pessoa precipitada Porque na verdade eu vou fazer uma coisa antes Eu vou pegar a minha cola aqui e vou deixar de ladinho Eu que vou precisar de um copo Eu vou colocar nesse copo um pouquinho de água Um pouquinho, né? O copo todo de água, no caso E aí eu vou fazer uma coisa que eu vou usar essa solução aqui Que o nome é Borax Você já deve ter visto em alguns vídeos de slime, inclusive nos meus, que eu sempre uso Isso aqui, gente, você encontra em loja de química Em material de construção e loja de jardinagem, é bem fácil Esse pacote aqui, ele tem um quilo E eu paguei onze reais esse pacote E vocês estão vendo aqui, ó, que tem muito Porque na verdade vocês vão ver que eu vou usar muita pouca coisa Então é baratinho de encontrar Mas se você aí mora numa cidade pequena Ou você não conseguiu encontrar isso aqui Você pode substituir o Borax por bicarbonato de sódio Vocês estão vendo que o copo tá quase cheio Mas eu vou botar aqui, ó, um pouco menos Bem pouquinho, uma pontinha de colher de Borax Olha só, vocês estão vendo que eu botei uma colherzinha só E ele não ficou dissolvido, ele ficou meio esbranquiçado Então eu vou pegar esse copo, vou botar aqui do lado Vou pegar um outro copo e colocar água também E aí eu vou pegar uma colherzinha disso aqui e transferir pra cá Vou botar três colherzinhas Uma, duas, três E vou meter aqui Esse aqui eu vou trazer pro lado E essa aqui é a minha solução pra fazer o slime Vocês viram só como não usa quase nada de slime E é muito barato Essa quantidade de Borax que eu tenho aqui vai durar praticamente minha vida toda Então, agora que eu tô com isso aqui Podemos continuar com o nosso slime Então esse aqui, já que a gente tá no pratinho azul Vou fazer combinando, eu vou botar um corante alimentar azul Vou botar algumas gotinhas aqui Vou botar aos poucos, uma colheradinha aqui de Borax Tem que ser aos poucos, porque se você colocar demais Ele vai passar do ponto e vai estragar o seu slime Você vai ver que conforme ele for mexendo Ele já vai ficando numa liga assim, ó Vai dando essa liga pegosinha assim, ó Tá vendo? Só que ele ainda não tá desgrudando do fundo do pote Então eu vou colocar mais uma colheradinha Agora eu vou pegar a água desse pote Vou transferir pro outro pote Tirar sua água Deixar o slime aqui dentro Quando ele chegar nesse ponto, você já pode botar a mão Só que ele ainda tá muito mole Mas ó, já não gruda Ó, quando ele chegar nessa consistência Que ele tá molinho aqui ainda Mas ele já não gruda na mão, ó Tá vendo? Quer dizer que tá no ponto do jeito que a gente quer Aí eu vou dar uma apertadinha Pra sair todo o excesso de água Beleza, a gente não consegue parar de tocar no negócio Vou botar aqui no pratinho seco E vou deixar ele descansando Sem tocar E vamos fazer os outros enquanto isso Agora a gente vai fazer as outras duas cores do slime Então vamos lá, aprendeu? Não Bom, menino Então já temos a solução preparada Já podemos botar direta a cola aqui dentro Bom, o primeiro ele ficou meio esverdeado Por isso eu vou fazer um outro tom de azul E a gente pensou em fazer algo bem da cor de calda de sereia mesmo Então a gente vai fazer um mais lilásinho, mais roxo E vou fazer um outro mais verde ainda Pra gente misturar as três cores E ficar aquela coisa bem degradê de calda de sereia Então agora vamos botar o corante, tá? Pega esse corante aqui, ó E põe três gotinhas aqui E eu vou botar três gotinhas do azul aqui dentro Um Ih, já foi três uma vez só Vou botar um pouquinho do verde pra fazer um degradêzinho E aí vamos botar o nosso de leite Uma colherzinha pra mim E uma colherzinha pra você E aí vamos mexer Então, o outro eu mexi muito rápido Aí ele acaba ficando esbranquiçadinho um pouquinho Porque ele cria uma espuminha Mas eu quero que esses dois aqui fiquem bem transparentes Então o segredo é você mexer bem com calma E bem devagar pra ele não criar aquela espuma Quanto mais devagar você mexer, menos espuma ele vai criar E mais transparente ele vai ficar Ai, perdi uma paciência, vamos deixar branco mesmo Vamos mexer esse paranauê todo Bom, agora eu juntei vários blitters sereísticos aqui Tipo, de todos os tamanhos, modelos, cores Que tenham a ver com sereia, lógico, né? E eu vou começar a misturar em um por um primeiro Então eu vou pegar o verdinho aqui E eu vou usar pra misturar no verdinho Esse aqui eu vou misturar no roxinho Esse aqui e esse aqui eu vou misturar no azulzinho E aí 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 Temos as três slimes? Toca aí A tua ficou maravilhosa Ficou muito boa E agora vamos começar a construir ela Porque são três caldas de sereia diferentes E a gente vai misturar uma cor na outra Pra elas formarem um degradê lindo A hora que você encostava na outra Ele já vai começar a grudar Tá vendo? Que a linha já começou a misturar Então agora você dá uma apertadinha E você pode esperar um pouquinho pra ele mexer Ou você pode você mesmo dar uma mesclada neles E aí E aí Ficou tão lindo Agora já mistura as cores E olha essa cor linda Que ficou no final Gente Olha que lerei Essa cor ficou linda Meu Deus Ficou muito bonito Olha Tô muito feliz Ficou assustada Isso aqui É isso gente Esse foi o nosso slime de sereia Eu tô muito feliz Porque eu achei que o resultado ficou melhor do que eu esperava A combinação das três coisas ficou muito boa Enquanto eu tô olhando É uma pena que depois que você vai mexendo Ele vai se misturando Mas também não é tão pena porque Um beijo Tchau 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 Tchau